O polidense é uma dança giratória em volta de uma barra cilíndrica vertical. Temos movimentos estáticos ou giratórios, acrobáticos. O mastro é uma conexão céu e terra. É o eixo, é a árvore, é o vertical. É um trabalho muito árduo, de muita resistência, muita força, muita flexibilidade. E eu acho que o polidense representa muito essa coisa do feminino pelas origens dele. É um trabalho muito árduo, de muita resistência. É um trabalho muito árduo, de muita resistência. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.